Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje com um tema super pedido aqui no canal autoestima na adolescência. Foi um bate-papo incrível com mãe e filha, Dani e Elô, onde a gente pôde falar muito do que tem dentro do curso Minha Melhor Versão sobre autoestima, não só o meu ponto de vista de psicóloga, mas de quem aplica o que aprende. E eu vou te dar um spoiler aqui, no fim da live, assim, a última pergunta foi sobre automutilação na adolescência. Você não pode perder. Vem comigo. Uau! Seja bem-vindo a essa maratona Minha Melhor Versão, onde o tema de hoje... Autoestima na Adolescência. Você pediu, e eu disse sim, inclusive uma live com convidadas, no plural, mais que especiais, assim, aguarde, aguarde. Eu recebo muitos pedidos de ajuda de adolescentes, eu recebo muitos pedidos de ajuda de mães, muitos pedidos de ajuda de professores e, atendendo ao pedido, nós vamos falar de autoestima na adolescência. Inclusive, você que está ao vivo comigo já pode pegar, clicar nesse aviãozinho aqui, ó, convidar os seus amigos para participarem, porque só fica disponível ao vivo, não é nem mais 24 horas ao vivo aqui no Instagram. Depois, vai para o replay no IGTV, vai para o replay também no YouTube, no AllCast. Inclusive, se você está assistindo no replay, seja super bem-vindo. Pode deixar os seus comentários aqui abaixo, que eu vou responder suas perguntas. Eu quero interagir com você. Família, é importante saber que é uma live de Giresponde. Então, principalmente você que está ao vivo comigo, pode deixar aqui as suas perguntas. Inclusive, eu estou abrindo a minha tela aqui do lado, onde eu recebi algumas perguntas no privado, no Instagram, que tem a ver com o tema de hoje, eu vou responder para você. Então, olha só, o tema de hoje é autoestima na adolescência. A adolescência é uma das fases mais desafiadoras que a gente vivencia. Eu não sei se você conhece alguém que está na adolescência, se você tem um filho. Eu tenho dois filhos na adolescência, o Gabriel e a Mariana. Eu não sei se você tem algum sobrinho, enfim. Mas, de verdade, saiba que esse é um conteúdo embasado cientificamente pela psicologia para te ajudar a lidar com essas questões. Por que a adolescência é uma das fases mais desafiadoras? Porque, principalmente quando a gente está na adolescência, a gente acha que é o fim do mundo as coisas que acontecem na adolescência. Enfim, eu achava que era. Eu sentia que era. Eu tinha certeza que era quando eu estava na adolescência. Que foi ontem, mas tudo bem. Porque na adolescência tudo parece ser mais intenso. Então, quando a gente sofre, parece ser mais intenso. Quando a gente está feliz, parece ser mais intenso. Quando a gente está apaixonado, a gente sente que é tudo muito mais intenso. E até a fase dos seus 10, 11 anos, A fonte, a referência que é mais importante na vida de uma pessoa são os educadores, são os cuidadores, na verdade. Então, por exemplo, se uma pessoa, uma criança mora com o pai e a mãe e tem um irmão mais velho, por exemplo. As pessoas mais importantes na vida dela, que dão os reflexos, que interferem na sua autoestima, são essas pessoas da sua casa. Então, seu pai, sua mãe, às vezes uma professora, que é muito importante, às vezes a avó que cuida. Enfim, quando entra na pré-adolescência e na adolescência, isso muda. O que é mais importante, a opinião mais importante, o ponto de vista mais importante, a aceitação, a valorização mais importante, não é mais do pai, da mãe, ou de repente, sei lá, uma pessoa que é cuidada pela avó. Não é mais, muda, passa a ser o meio social. E é por isso que tem uma mudança brusca, porque se na adolescência, aliás, na adolescência não, se na primeira infância, essa pessoa, ela já teve algumas dificuldades com amizade, com relacionamento, ela tinha um pouco ali a sua autoestima baixa, ela duvidava de si, quando ela chega na adolescência, isso pode ser intensificado. E dependendo das amizades que ela tiver, dependendo do colégio, do meio social que ela estudar, isso pode interferir. Detalhe, eu não sei se você assistiu o episódio de ontem, não, mas eu falei muito, se você não assistiu, vai assistir, tá no canal do YouTube já disponível, porque foi ao vivo lá. Mas eu falei que, inclusive, eu falo isso no meu curso, Minha Melhor Versão. Vou falar do curso hoje aqui um pouquinho, porque eu recebi perguntas também. Mas a autoestima, ela não tem nada a ver com classe social, com nível socioeconômico, com sexualidade, com lugar, não tem nada a ver. A autoestima é uma questão interna, é o sentimento que você se dá, é o valor que você se dá. A Hannah está aqui do meu lado. Hannah, senta. Sentou, né? O valor que você se dá, o quanto você se gosta. E o jeito que nós vivenciamos isso na adolescência também impacta na nossa vida como um todo. Eu pergunto pra você que tá aqui comigo ao vivo, não importa a sua idade. Como é que tá a sua autoestima hoje? Tá elevada? Tá baixa? Tá soterrada? Comenta aqui. E eu estou literalmente aqui tentando trazer as minhas convidadas e o botãozinho nem tá funcionando. As minhas convidadas, vocês estão aí pra eu chamar, por favor? Ai, consegui. Meu Deus, consegui. Apareceu o meu botãozinho. Eu vou ligar pra mãe, porque vão participar da gente hoje. A mãe e a filha. Dani e Heloísa Faber vão participar com a gente. Oi, maravilhosas! Oi! Oi, mamãe do ladinho da outra aí. Tudo bem? Tudo bem. Gente, pra começar então, eu vou pedir pra vocês se apresentarem, né? Vou pedir pra Dani se apresentar primeiro, que nasceu primeiro. Dani se apresenta, né? E depois a Heloísa se apresenta. E, Dani, me desculpa, tá? Mas eu vou pedir pra falar a idade, que é importante no nosso tema de hoje. Sem problema, gente. Então, eu sou a Daniela Faber. Eu sou casada há 23 anos. E nós temos a Heloísa, né? Você vai se apresentar, depois você fala a sua idade. Eu tenho 42. E a Heloísa nasceu quando eu tinha 28 anos. Então, dentro do nosso planejamento, a Heloísa veio ao mundo quando eu tinha 28 anos. Hoje eu sou diretora de gestão de pessoas de uma empresa de uma multinacional em Londrina. E equilibrando os desafios aí do dia a dia, né? Da vida profissional, como mulher, como esposa e como mãe de adolescente. Literalmente. Helo! Peraí, gente, que meu celular despencou. Tô fazendo uma gambiarra aqui. Tá, pronto. Eu sou a Heloísa Faber Rodrigues. Eu tenho 15 anos. Eu sou estudante do Colégio Interativa. E é isso. E, gente, essas duas lindezas aí, elas estão fazendo o curso Minha Melhor Versão em Família, né? É que o Ale, que é o pai, né? O esposo aí não tá participando da live junto com a gente hoje. Mas eles estão fazendo Minha Melhor Versão em Família. A Dani já tinha bastante acesso a conteúdo de desenvolvimento pessoal. E hoje, em plena pandemia, como não dá pra fazer nenhum programa de desenvolvimento fora, ela está fazendo esse programa de desenvolvimento online. E aí, não só elas já conversavam bastante sobre esse tema, já buscavam se desenvolver pessoalmente antes, a família como um todo, mas agora juntos ali, assistindo ao curso e tendo vários aprendizados. Então, mais do que eu falar o que é autoestima, eu quero perguntar pra Helo, né? Helo, de tudo que você aprendeu lá no Minha Melhor Versão, enfim, o que ficou assim pra você? Que raios é autoestima? A gente ouve falar tanto de autoestima. O que pra você é autoestima? Pra mim, autoestima é o tanto que você se gosta e é o tanto que você conhece seus pontos positivos e negativos. Mas é aquilo que prevalece, que você tem noção de tá, eu tenho esses defeitos, mas eu também tenho essas qualidades. E independente dos defeitos, você tem que saber que você também tem suas qualidades e elas vão prevalecer de algum modo. Maravilhoso. E pra você, Dani? Gi, pra mim, autoestima é o quanto você se valoriza, né? Independente do julgamento alheio, independente do que acontece fora, é o quanto aqui dentro tá bem esclarecido pra você quem você é de verdade dentro de tudo isso que a Heloísa trouxe, né? O quanto que você dá o seu valor pra você mesmo, o quanto que você se conhece e o quanto que você se valoriza. Porque a partir do momento que você tem isso claro pra você, o mundo externo não te impacta tanto, né? E foi isso que a gente foi buscar dentro do Minha Melhor Versão, porque casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? E aí a gente foi buscar, literalmente, pra fortalecer esse vínculo tanto da autoestima pra Heloísa na adolescência quanto pras nossas relações familiares. Ó, gente, uma coisa que a Dani falou, até anotei aqui, né? Quando a gente sabe de verdade quem a gente é, o externo não influencia tanto, porque vai influenciar. Principalmente na etapa da adolescência, na vida adulta também, mas a gente acaba ficando um pouco mais fortalecido, mas vai influenciar. E eu tô vendo aqui as mensagens, o senhor Alexandre escreveu Oi, eu tô aqui! Muito bem, Alê! Quem sabe um dia a gente não faz junto com o Alê aí também, né? Família Uau, olha só, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Vou começar de leve, assim, o que que assistindo Minha Melhor Versão e com a vida de vocês, de mãe, em especial da Helo, na adolescência e 15 anos, o que que é importante? Por que que as pessoas falam tanto de autoestima? Na opinião de cada uma de vocês, por que é importante ter uma autoestima boa, cuidar da autoestima? Pode falar, Helo. Tá, eu acho que principalmente na adolescência, na fase adulta também deve ter isso, mas na adolescência principalmente, a gente passa por muitas fases mais complicadas, assim. A gente se compara muito com as outras meninas, principalmente da nossa idade, com as pessoas das redes sociais, do Instagram. Então, você vê uma foto, nossa, como aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, como ela tem um corpo maravilhoso, por que eu não tenho isso? E você acaba se comparando, você também passa por muitos julgamentos das outras pessoas. Então, se você não se conhecer, não saber dos seus pontos positivos, você vai ficar com sua autoestima ruim, e isso pode até trazer mais problemas mais sérios pra você, porque, querendo ou não, a gente liga pra isso. Então, acho importante você se conhecer, saber os seus pontos altos e, independente de tudo, tá, aquela pessoa tem um corpo bonito, eu não tenho igual dela, mas o meu também é bonito. — Aquela pessoa falou isso de mim, pode ser verdade, mas então eu vou fazer alguma coisa pra tentar melhorar. E nunca se deixar levar pelos julgamentos dos outros. — Entendi. E pra você, Dani? Por que que é importante cuidar da autoestima? — Porque a autoestima, na minha opinião, é o alicerce pra tudo, né? É o alicerce que te impulsiona pra ir além, é acreditar em você, é acreditar que você pode ir mais longe, é se conhecer pra saber o impacto que você causa no outro, é a base da nossa essência. Se você não tá feliz com você, você não transmite felicidade pro outro. Então, como é que você se aceita dentro desse contexto? E como é que você percebe o outro a partir do seu olhar, né? Então, a autoestima é a base de qualquer ser humano. — Olha, a gente tem várias perguntas, eu tô olhando aqui, tem duas telas, vou responder o máximo de perguntas que a gente tiver. Essa pergunta aqui, da Raíra, a gente já respondeu, então, o que que é autoestima? E tem uma outra aqui também. E quando as pessoas tiram a sua autoestima? Vamos falar um pouquinho, então, de conviver com pessoas, às vezes até muito próximas de você, pode ser amigos da escola, pode ser a própria família, que fica tirando a sua autoestima, te puxando pra baixo. Ou, como a Elô falou, dos pontos fortes e dos pontos negativos, que só jogam na sua cara os seus pontos negativos. O que que vocês podem dizer quando a gente convive com alguém que faz isso? Então, sempre quando eu fizer uma pergunta, sintam-se livres pra falar primeiro uma, depois a outra, tá? Sempre quero ouvir a opinião das duas. Então, quem quiser falar, pode falar. Nossa, não pode. A pior coisa que você tem é quando quem drena a sua autoestima são as pessoas que você mais ama. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí você consegue... Quando você se conhece e entende os seus valores, quem você é de verdade, você consegue sinalizar pro outro qual é o impacto que o outro causa em você. Então, como mãe, como pai, em alguns momentos a gente acaba drenando a autoestima dos nossos filhos também, né? Ou poda algumas situações dessas. E tem várias pessoas que fazem isso. Mas o ponto mais importante é o quanto você deixa as pessoas fazerem isso com você. Porque se você se conhece, eu acho que tá muito relacionado a autoestima com autoconhecimento, o quanto mais você se conhece, mais você consegue se blindar dessas pessoas que são tóxicas e que drenam a nossa energia nesse contexto. Então, como mãe, várias vezes, eu já falei pra Heloísa, né filha? Será que essa pessoa traz coisas positivas pra você? Positivas, né? Às vezes, amigos, com intenção ou sem intenção, drenam essa autoestima. E principalmente na adolescência, talvez eles não saibam filtrar essas amizades. Então, como é que nós, como pais, direcionamos nesse sentido? Será que essa pessoa faz bem pra você ou faz mal? Drena a sua autoestima? Ela te deixa se sentir bem ou ruim? Porque a pessoa que drena a sua autoestima faz você se sentir um lixo. Literalmente é essa a palavra. Por mais que você tenha coisas boas, você não consegue enxergar com o olhar dessa pessoa. E aí, tanto na vida adulta quanto na adolescência, como é que a gente trabalha nesse sentido, né? Identificando e se protegendo desse contexto. E, às vezes, algumas ações são drásticas, como, por exemplo, se afastar dessas pessoas. Porque se não tem o que fazer, você vai ficar se sentindo mal sempre. Então, às vezes, é importante se afastar também desses falsos amigos, né? E pra você, Elô? Quando a gente tem uma pessoa ali que fica o tempo todo puxando a gente pra baixo, assim, o que você pensa? Eu acho que sempre vão ter essas pessoas. Independente de ser amigos, familiares, às vezes, namorado, marido, enfim. Sempre vai ter, em qualquer lugar. Só que, como a minha mãe disse, é importante você saber que você tem as qualidades e você não se deixar afetar pelo que ela fala. Porque uma das coisas que eu aprendi no curso Minha Melhor Versão foi que a pessoa que tenta te puxar pra baixo tem autoestima muito ruim. Então, ela precisa achar defeito em você ou em qualquer outra pessoa pra se sentir bem com ela mesma. e relações tóxicas como acabaram e mandaram ali nos comentários disso. E, inclusive, eu tinha uma amiga que ela mudou de escola que a gente nem tinha mais tanto contato, mas eu, de um jeito ou de outro, me comparava muito com ela. Eu queria ter o sorriso dela, eu queria ter o... Eu queria ter a vida dela. E daí, isso tava me fazendo muito mal e eu não sabia. E daí, a minha mãe acabou percebendo, a gente conversou e eu resolvi, a gente juntas, resolvemos que eu deveria me afastar. Então, eu parei de seguir, eu não puxo mais assunto, eu não tô mais mantendo contato com essa pessoa. E, no começo, eu achava que a menina ia me achar louca por ter parado de seguir ela em tudo, mas, no final, eu vi que eu nem era importante porque ela nem veio falar comigo. Então, me fez muito bem porque eu não vejo mais as fotos, eu não fico mais querendo saber da vida dela. Então, você tem que tentar se afastar dessas pessoas, filtrar os amigos ou as pessoas que estão ligadas a você, filtrar somente os que te fazem bem e os que te puxam pra baixo tentar se afastar o máximo possível. A Elô falou um ponto bem importante, que é saber filtrar, né? A Dani falou que tem pessoas que drenam a nossa autoestima e tem pessoas mesmo que só puxam, parece que suga e nós precisamos ser mais seletivos. É mais delicado quando essa pessoa tá dentro da nossa própria casa, ainda mais no período de quarentena, mas é importante você saber se blindar e ter uma comunicação assertiva com essas pessoas. Tem mais perguntas aqui. Agora, tem um ponto que vocês falaram também que é bem importante, né? Que é você se conhecer. Pera, deixa eu me conhecer? Essa opinião do outro, deixa eu me conhecer. E como a Elô falou, gente, comparação é catastrófico para autoestima. Catastrófico. E nesse momento nós estamos numa rede social, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Allcast, no Facebook. E nas redes sociais, ou melhor, as redes sociais, infelizmente, elas são utilizadas e muito para comparação. Então, uma coisa que eu digo muito é seja seletivo em quem você vai seguir, seja seletivo em quem você vai acompanhar. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas trabalha comigo. Ah, tá. Mas você precisa acompanhar essa pessoa? Porque se está ali, em especial, por exemplo, no Instagram, no Facebook, aparece no seu feed, aí você vê o que a pessoa está fazendo e se você não tomar cuidado, você vai se comparar. Do mesmo jeito que a Elô falou, eu também faço isso. Outro dia, eu estava super bem animada, daí eu vi uma coisa, bum, automaticamente eu me comparei. Eu falei, opa, isso não me pertence, isso não é meu. Então, isso não é só da adolescência, não. Isso acontece em todas as idades e a gente tem que tomar cuidado. Ó, uma pergunta que eu recebi aqui. A Fran, ela comentou assim, muito me interessa essa live, pois eu tenho um filho de 10 anos e já estou me preparando para este momento da vida dele, entrada da adolescência. Aí, a Liandra perguntou, o que fazer quando a criança é muito tímida com as outras crianças da mesma idade e com os adultos? E isso prejudica no ensino escolar e social. Ela quer ficar, ela quer falar, quer brincar, mas fica com medo e vergonha. Quero ouvir vocês, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vou deixar a Elô falar primeiro agora. Vai lá, Elô. Uma criança muito difícil que fala, que não se coloca, isso acaba prejudicando até na escola e na vida social. O que você, enquanto adolescente, pode dizer para uma mãe que está com essa dúvida? Olha, eu acho que, principalmente para quem não me conhece, para os meus amigos eu já tenho um pouco mais de intimidade, então eu não ligo tanto. Mas eu sou assim também, eu tenho muita vergonha de fazer as coisas, principalmente quando eu estou sozinha. Eu não gosto de fazer coisas sozinha, eu não gosto de falar com ninguém que eu não conheço. Eu sou muito difícil para fazer amizade sem alguém estar ali, tipo, vai conversar com ela, vai fazer tal coisa, eu não vou, eu fico no meu canto, mexendo no celular e isso me atrapalhou muito. E teve uma época da minha vida que eu fiz terapia por isso também, então me ajudou muito, eu acho que é importante você estar observando o seu filho e se você achar que está realmente atrapalhando ele, não hesitar em fazer terapia, porque não é uma coisa que vai mudar. Não é uma coisa para louco? Não é uma coisa para louco, eu pensava isso. Não é uma coisa para louco, porque depois que eu comecei, depois que eu comecei, me ajudou muito. Eu ainda tenho um pouco de vergonha, mas se é uma coisa que está atrapalhando na vida social do seu filho, na vida, no que ele vai aprender, essas coisas, eu acho que é importante você estar acompanhando e talvez colocar na terapia, porque vai piorar. Porque, principalmente, quando ele entrar na adolescência, mais comparação, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, então é importante ele já ir se conhecendo, já se preparar desde pequeno. E aí, Dani, o que você diz para essa mãe? Eu concordo 100% com o que a Eloísa falou, sou até suspeita em relação a isso, eu não sei se essa mãe trabalha fora, mas eu trabalho fora desde que a Eloísa nasceu, e uma das minhas maiores preocupações era formar o caráter da Eloísa nesse sentido. E quanto mais eu via ela cada vez mais tímida para fazer amizade, para mostrar para o mundo quem realmente ela é, a melhor versão da Eloísa, a gente foi começando a conversar sobre o processo de terapia, porque às vezes, como pais, a gente tem facilidade para ajudar, mas tem horas que os nossos recursos são infinitos, a gente precisa de uma ajuda externa. E eu fui conversando com a Eloísa em alguns contextos até que ela decidiu que ela queria fazer terapia. Então, quando a Eloísa entrou na adolescência, ela entrou um pouco mais fortalecida, mas isso não quer dizer que não houveram alguns momentos difíceis e que nós recorremos de algumas ajudas também. Inclusive, o curso, a minha melhor versão agora, veio também para fortalecer ainda mais esse contexto. Por quê? A Eloísa foi para um processo da terapia naquele momento em que estava o boom do suicídio? E o meu maior desespero era, será que eu não estou conseguindo ver os sinais de ajuda que a Eloísa precisa? Ou, às vezes, a gente, como pai e mãe, pensa assim, ah, é frescura, está chorando, mas é frescura, está muito triste, é frescura. Não é. São os sinais que eles demonstram do que eles estão sentindo e a gente não pode ignorar isso enquanto pai e mãe. E aí, eu pensava muito assim, eu quero que a Eloísa seja uma adulta forte emocionalmente. Se eu não estou conseguindo ajudar, nós vamos recorrer a alguma ajuda externa. E a estratégia foi ir conversando até que ela tomasse a decisão que ela queria. Então, não foi nada imposto nesse sentido. E ajudou muito, né? tem leituras que ajudam, tem uma série de outras coisas, mas como a Eloísa não gosta muito de ler, né? Então, não é o ponto forte dela nesse sentido, a gente buscou esse recurso externo. E é muito importante, é muito importante porque eu não sei o que acontece. Os adolescentes de hoje em dia são muito perversos. Eles são muito críticos, eles não têm filtro para falar, para julgar ou para apontar defeito. E, em contrapartida, os nossos adolescentes não estão preparados para viver nesse mundo. E aí, a gente precisa ajudar nesse sentido, né? Fortalecendo a autoestima. Porque daí fica inabalável. Um comentário aqui, ah, sou aluna, minha melhor versão, aprendendo super com a live, autoconhecimento é o poder. Pessoas negativas, a G colocou, quero distância. A restauração feminina, não sei se é o nome, amada, coloca aqui, ela falou, também tenho filhos dessa idade. A Fran colocou, aprendendo muito. A Fê também está aqui com a gente. O Giancarlo falou assim, olha, no Instagram, por exemplo, se não tiver cuidado, você se deprime mesmo. Muito orgulho, hoje em dia, ser você mesmo é fundamental. A Simone aqui, deixando oi, Elô, você fala super bem, segura, está poderosa. Graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa, eu já sofri muito, a G colocou. Deixa eu ver aqui. a Fran também, aluna, minha melhor versão, tem um monte de aluna, minha melhor versão aqui, maravilhosa. E olha aqui, pessoas falando que o ex-marido, que o ex-namorado, eram pessoas tóxicas e que puxavam para baixo. Raíra, Raíra Rodrigues, minha melhor versão, onde acho esse curso? Amado, minha melhor versão, está com a matrícula aberta hoje e ele está com 600 reais de desconto, tá? Para você que está assistindo ao vivo, no perfil do Instagram, tem um link para você clicar lá e ir direto com o cupom de desconto, vai para uma página onde eu explico tudo sobre o curso. Para você que está assistindo no replay, o link está na descrição do episódio. E para você que está assistindo no replay, clica e fala, pô, cadê o desconto? É porque o desconto, ele é somente agora, nesse mês de junho, tá? Então, sei lá, se você está assistindo no dia 1º de julho, o desconto acabou, mas não deixe de se desenvolver por conta disso. Se tiverem mais dúvidas sobre a minha melhor versão, eu respondo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, te passou uma pergunta aqui que eu me perdi, mas enquanto eu procuro a pergunta, eu quero fazer eu uma pergunta para vocês, assim, que hábito, além da comparação, que vocês percebem que pode destruir a autoestima de uma pessoa, mais ainda no período da adolescência? O que que se eu fizer no meu dia a dia, joga minha autoestima lá para baixo? Você pode falar? Pode. Tá, eu acho que tem a questão da comparação, que para mim, no meu caso, pelo menos, foi o que mais me levou para baixo, querer me comparar com a vida dos outros, querer ter a vida dos outros. Outra coisa também que é muito importante, que eu não tinha noção do quão importante era, mas depois que eu fiz o curso, minha melhor versão, eu percebi, é você se conhecer, porque a pessoa pode ter opinião dela, mas se você se conhece, sabe das suas qualidades, você não vai dar tanta importância ou não vai acreditar no que ela fala. Então, e tem também a questão do amor próprio, você tem que se amar, porque se você não se amar, ninguém mais vai, as outras pessoas não vão conseguir ver os seus pontos positivos se na sua cabeça só tem coisa negativa sobre você. Muito bom. Eu acrescentaria a nossa forma de comunicação, com a gente mesmo e com os outros. Então, às vezes, essa relação tóxica nem está fora, está dentro de nós mesmos. Nós somos as nossas maiores âncoras, na maioria das vezes. Então, acho que a gente aprendeu bastante enquanto família, enquanto participantes do curso, que nós não terminamos ainda, mas a forma de se comunicar. Então, como é que eu gosto de me comunicar? Como é que a Heloísa gosta? Porque, às vezes, a gente, como eu já falei, ignora alguns sinais e acaba falando de uma forma ou mais ríspida ou não dando tanta importância com o outro. Mas o mais importante é como é que a gente fala com a gente mesmo. Como é que a gente se respeita? Como é que a gente entende também os nossos sinais? Está tudo bem se eu não estou muito bem hoje, mas e se amanhã ou não estiver também? Será que está tudo certo? Então, olhar esses sinais e como é que a gente conversa com a gente mesmo, né? É um outro ponto importante nesse contexto. Nossa, muito profundo. Às vezes, a relação mais tóxica que você tem é a que você tem com você mesmo. Muito profundo. E aí, vale uma reflexão para você que está aqui com a gente nesse momento. Como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Será que você está sendo uma pessoa tóxica para si? E aí, o autoconhecimento, como a Elô falou, é uma peça-chave para você mudar toda essa situação. Sim, gente, a matrícula está aberta hoje do curso Minha Melhor Versão. Deixa eu explicar um pouquinho. Já já vou responder a pergunta da Jaque, que é bem profunda. Ela perguntou como é que fortalece a autoestima do filho de oito anos. Então, já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, o curso Minha Melhor Versão é um curso 100% online. É um programa de desenvolvimento pessoal. Tem muitas aulas e cada aula você sai com um plano de ação. Tem exercícios práticos para você fazer. Eu sei que na casa da Dani cada um tem o seu caderno para estudar a Minha Melhor Versão, né? E que um não olha a anotação do outro. Eu achei super legal isso. Mas são aulas, estão todas gravadas. A gente está numa nova plataforma que você consegue assistir o curso quando você estiver offline. Quando você está online, você faz o download por um aplicativo que você aprende. Depois, quando você está offline ou quando a conexão não está muito boa com a internet, você consegue fazer. Quando você faz a matrícula, o conteúdo inteiro já está lá disponível para você. É um conteúdo embasado cientificamente pela psicologia. Eu sou psicóloga, há mais de 20 anos trabalho com isso. Então, está tudo lá para você, tá? Falando do Minha Melhor Versão, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Assim, como que é a experiência de fazer um curso online? E se teve alguma aula, assim, algum do que vocês já fizeram até agora que foi um ponto importante que você falou assim, nossa, essa aula aqui, puxa vida, foi para mim. Como é que é? Fazer um curso online e se teve alguma aula que impactou até agora? Responde aí, Alô. Ah, vou começar. Ah, não. Agora eu vou ser rebelde. Eu que vou começar essa, gente. Essa. Tá? O nosso primeiro desafio lá em casa literalmente foi um desafio porque foi a primeira vez que a gente fez um curso em família. Então, o primeiro momento foi o convencimento para que todo mundo fizesse junto. Então, a gente literalmente senta todos os dias às oito da noite para fazer o curso juntos. Aí tem cada um seu lugarzinho, né? Então, e o porquê que é importante? Porque às vezes a gente foca muito no desenvolvimento só nosso, né? E não como família em si. E às vezes a nossa família tem alguns problemas como todas as outras famílias têm. Então, acho que esse foi um dos nossos maiores ganhos. Então, no começo foi meio assim, ah, mãe, vou fazer, ah, o Ale falava, ah, será? Mas hoje, às vezes a Heloísa fala, mãe, hoje a gente vai fazer, né? Tá quase oito horas, vamos fazer? Então, a gente dividiu em alguns, algumas aulas ou uma ou duas aulas dependendo do tamanho da aula para fazer no dia. O meu maior ganho foi literalmente em olhar a forma de comunicação. Porque a gente acabava não se elogiando de uma forma genuína ou reconhecendo no outro aquilo que tinha de bom e só criticava o que não era tão legal para a gente, né? Então, para mim, o maior ganho foi esse. Fazer o reconhecimento ou o elogio de uma forma bastante genuína para conectar com o outro, para trazer esse contexto todo. Por quê? Sai de manhã para trabalhar, volta e aí a gente só olha atividades para fazer, né? A pia está suja, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, tem que fazer não sei o quê e aí você vai colocando numa atividade, num ciclo de só tarefa, tarefa, tarefa. E às vezes a gente não parava para curtir a nossa família nesse sentido, né filha? É. E acho que esse foi um dos ganhos muito importantes para a minha família. em especial. Para mim o maior desafio foi também fazer em família porque também além do único curso que a gente fez em família foi para mim e para o meu pai o primeiro que a gente fez online. Então, aquele negócio, ainda mais por ser à noite. Eu estou tendo aula em casa, mas o dia inteiro a minha mãe também e o meu pai está trabalhando. Então, a gente chega em casa a gente quer geralmente sentar no sofá e ficar até a hora de dormir e levantar e ir para a cama. Então, foi aquilo, vamos parar de assistir esse filme porque a gente tem que fazer o curso. Foi ter a noção de que a gente tinha que parar de estar deitado, tinha que parar de fazer o que a gente estava fazendo para fazer o curso. No começo, era uma coisa meio ai não, não vamos fazer hoje, vamos deixar para outro dia, vamos fazer outra hora. Mas a gente agora conseguiu perceber que já esquematizar que todo dia, à noite, às oito horas, a gente já pega o nosso caderninho, cada um pega a sua caneta e vai fazer. então eu achei isso uma coisa bem legal que a gente está tendo essa programação para conseguir fazer todos os dias e uma das aulas que eu mais gostei foi sobre o autoconhecimento porque foi uma coisa que estava me incomodando, eu estava me comparando com as outras pessoas então foi o foco que mais foi importante para mim que foi uma aula que você foi listando várias palavras palavras positivas vários elogios que a gente tinha aqui escrevendo qual a gente se identificava então eu escrevi vários e eu percebi que eu sou tudo aquilo então no final do curso eu terminei tudo muito feliz e no final de todas as aulas a gente também conversa sobre o que a gente aprendeu sobre o que a gente entendeu sobre aquela aula então está sendo uma coisa bem diferente para a gente e eu estou ficando bem feliz com o resultado e é muito legal não me belisca esses dias ela não estava se sentindo muito bem à tarde e é natural todo mundo passa por isso e aí ela saiu do quarto dela no intervalo da aula e falou mãe eu não estava muito bem mas eu fiz aquele exercício de listar tudo que eu tenho de positivo e o que eu não estou sentindo bem e eu lembro que ela falou assim eu vi que eu só tinha quatro coisas que não estavam boas mas tinham muita coisa boa agora eu estou me sentindo melhor que bom então vai ficar fica plantado né essa se perceber esse exercício mesmo de se perceber gente o autoconhecimento bem feito ele é assim transformador eu fico muito feliz mesmo primeiro que é um exercício de você se colocar como prioridade esse é o momento de eu me desenvolver segundo esse é o momento da gente se desenvolver em família por isso que eu falo aproveita esse momento de pandemia de distanciamento social pra você fazer sim um curso online pra você fazer isso em família e esse movimento de assim não esse é o nosso momento não se deixar levar pela preguiça e pela acomodação e colocar esse cuidado como prioridade amei amei e é isso mesmo né o curso ele é vivencial eu falo gente não é um curso teórico tem a teoria tem mas é um curso prático eu fico muito feliz de saber que as práticas vocês estão fazendo e que tá dando resultado vamos pra pergunta da Jaque como fortalece a autoestima do meu filho de 8 anos Dani quero ouvir você o que uma mãe pode fazer de tudo até que você tá aprendendo dentro do Minha Melhor Versão e que a Jaque pode fazer pra ajudar a fortalecer a autoestima do filho dela é eu acho que o maior exercício que nós podemos fazer é colocar na cabeça né e repetir várias vezes aquilo que os nossos filhos tem de bom que ele é inteligente que ele pode que ele consegue que enfim quais são os elogios que você costuma falar pro seu filho e se você não faz passe a fazer acho que essa é uma das práticas pra que ele se reconheça como como uma pessoa com uma autoestima boa a Hannah veio pra mim a pai e um outro ponto é sentar pra conversar e a gente faz isso algumas vezes o que você tá sentindo o que é verdade disso que você tá sentindo ou o que é só os pensamentos né ok você tá se sentindo assim fulano é assado mas o que de tudo isso é real mostrar sempre o lado positivo pro seu filho também porque senão a gente fica só enfatizando o que é ruim então praticar mais o elogio e ter momentos de conversa aberta literalmente pra que ele possa falar tudo o que ele tá sentindo às vezes não vai ser fácil no começo não foi fácil pra gente né às vezes a gente acaba ignorando o sentimento dos filhos ou achando que é tão pequeno eu lembro que às vezes a Heloísa falava alguma coisa eu dava risada sabe quando você tem vontade de rir e ela falava você tá ignorando os meus sentimentos nossa e aí a gente foi aprendendo né filho foi aprendendo nesse contexto então acho que o maior conselho que eu daria é perceba os sinais e crie uma relação de abertura com seu filho pra vocês conseguirem falar não vai ser fácil no começo não foi fácil pra gente não foi sempre assim e o mais legal é que isso pode ser desenvolvido e conquistado pode ser desenvolvido conquistado e melhorado sempre né e às vezes é isso mesmo uma coisa a gente faz assim também né você quer participar da live ela quer participar da live gente vai lá vai lá fora comer vai biscoito acho que ela tá falando assim ô mãe eu chamo meus pets de mãe de filho tá gente só pra avisar ela fala ô mãe quer parar de trabalhar e me dar atenção mas voltando aqui cuida da minha autoestima esse aqui é um ponto importante enquanto pais às vezes a gente precisa parar e dar atenção né e parar a nossa correria do dia a dia ir lá e dar atenção eu falo que pra filho e pra bicho é a mesma coisa né que eu descobri que se a gente não dá atenção quando eles estão bonitinhos comportados eles fazem arte a gente para vai lá e dá atenção mas eu quero ouvir você Elô uma mãe de um menino de oito anos o que que na sua opinião de filha se ela fizer ajuda na autoestima dele o que que os pais podem eu não sei o que pode estar causando eu não sei o que pode estar causando a autoestima do seu filho mas eu acho que independente do que for o mais importante é você ir atrás porque eu lembro que eu ficava triste e eu queria que a minha mãe fosse atrás de mim perguntar se o que estava acontecendo porque por mais que eu não quisesse contar pra ela não tinha confiança suficiente porque a gente não tinha uma relação muito aberta assim eu queria que ela fosse atrás de mim que ela percebesse não, minha filha tá ruim eu vou parar o que eu tô fazendo pra ir perguntar o que ela tem então eu acho que você tem que perceber o que ele tem e tem que sempre tentar chegar nele e perguntar você tá bem? o que que tá acontecendo? você quer conversar? deixar sempre mostrar sempre que você tá ali que você tá à disposição que sempre que ele quiser conversar você vai parar e vai escutar que nem a Gi disse né? dar atenção pra ele você tá trabalhando mas cinco minutinhos se você tiver vai no banheiro e vai dar um beijo no seu filho vai fazer qualquer coisa pra ele mostrar que ele é importante pra você e que você tá pensando nele e deixar bilhetinhos deixar bilhetinhos foi uma coisa muito legal que a minha mãe fazia pra mim de manhã ela acordava pra ir trabalhar e deixava recadinhos do lado da minha cama pra quando eu acordava e quando ela tá aí são pequenas coisas assim que linda é isso? que legal muito legal são pequenas coisas que vão fazer diferença na cabecinha dele e não ignorar a terapia se você achar que for necessário vai ser bom pra ele também e se você achar que não tá tão ruim assim vai fazer isso vai deixando gestos de amor pra ele pra ele ver que ele é importante ó a Miriam ela comentou aqui eu queria que minha família fizesse mas eles não querem Dani o que você diz pra Miriam? a família não quer fazer o curso junto o que você diz pra ela? hoje Miriam na verdade né começa por você faz você o curso né eu fiz algumas aulas antes pra saber até e conhecer um pouco do conteúdo e depois eu fui conversando é uma estratégia de literalmente negociação fala pra eles o quanto é importante pra você que eles façam não por eles mas por você e aí talvez você consiga convencer não eu não acho que uma melhor abordagem é obrigar que eles façam o interesse tem que vir deles também porque senão pode ser até um ponto de briga né nesse sentido mas fale o quanto que você tem aprendido e eu acredito muito naquela premissa quando você muda as coisas ao seu redor também mudam né então na relação lá em casa nós somos três o problema não tá no Luísa ou no Alê o problema tá em mim também começa por mim então como é que eu vou mudando pra que eles percebam o valor nisso né então eu diria nesse contexto começa por você se não é todo mundo que queira tem alguém mais que quer fazer traz junto e aí você vai aumentando nesse contexto perfeito então assim não espere do outro se você fizer já vai gerar mudança arrasou a Glaucia inclusive a Glaucia Lerner que tá aqui é psicóloga eu quero até saber se tem mais psicólogo aqui comenta eu sou psicólogo pra eu saber e ela tá contando aqui pra gente olha eu tive depressão na adolescência e a terapia me ajudou muito muito mesmo perguntaram se abuso sexual influencia na autoestima influencia a Thalita falou meu último relacionamento foi abusivo se eu não tivesse forte com autoestima em dia eu teria provavelmente ficado muito mal quanto é importante você estar bem porque relacionamento abusivo gente não importa a idade tá você pode ter 50 anos você pode ter 15 relacionamento abusivo é qualquer coisa que te desrespeite não pode ser só pode não ser somente um abusivo um abuso sexual mas pode ser um abuso verbal pode ser várias coisas tá mas a gente de repente pode fazer uma live pra falar sobre isso a Fran hoje nesse ponto e nesse ponto especificamente é uma coisa que eu sempre falo pra Heloísa independente da relação que ela tá ou se tá gostando de algum menino enfim ou de amizade se essa relação não te coloca pra cima mas te faz sempre se sentir mal já é uma relação abusiva exatamente a Fran ela falou assim meu filho tem 10 anos e tem demonstrado insegurança emocional isso pode ser normal da idade? Fran é normal de qualquer idade a gente se sentir inseguro um momento ou outro agora se essa insegurança perdurar dias não é normal em nenhuma idade aí você precisa buscar ajuda tá você pode buscar ajuda fazendo um processo terapêutico com você e com o seu filho ou até mesmo com toda a família tem momento que a família toda precisa de terapia ou você pode fazer um programa de desenvolvimento só você ou a família toda como a gente está ouvindo aqui hoje com a Dani e com a Elô que vai te ajudar mas não não é normal é assim gente ontem inclusive na live nossa a Rana está enboidecida aqui ajuda por favor ao vivo gente ao vivo é isso tá foi a forma de ajudar ela não quer ajuda externa ela me quer lá entendeu ela não está satisfeita mas voltando aqui a gente tem que separar um pouquinho o que é comum do que é normal é normal não não é normal o normal é você estar bem com as suas emoções em dia uma coisinha te deixou na bad você vai lá vira o jogo tá agora infelizmente é comum acontece com bastante frequência né deixa eu ver aqui tinha uma outra pergunta mas eu me perdi que tem muito comentário a Beatriz ela perguntou assim a autoestima baixa influencia nos relacionamentos e aí o que vocês dizem eu acho que influencia sim porque tem aquela questão de amor próprio que se você não se amar não saber das suas qualidades o seu namorado também o seu namorado seu marido ou até amizades também não vão focar nisso e também querendo ou não é chato você ter você ser insegura com você mesmo e ele falar assim ah você tá bonita hoje ah não mas eu tô gorda não você tá bonita hoje ah não mas essa roupa não fica legal em mim sabe você ficar desacreditando no que as pessoas falam é chato pra você e até chato pra quem tá escutando isso daí com o tempo ela vai parar de fazer isso porque você nunca acredita em nada no que ela fala você sempre contradiz do que ela tá falando então vai chegar uma hora que ela vai parar de te elogiar vai parar de buscar os seus pontos positivos e vai daí pra pior E você Dani? Eu concordo 100% eu diria que a autoestima influencia não só nos relacionamentos mas inclusive no seu rendimento adolescente que tá na escola se tem uma autoestima baixa pode influenciar até no aprendizado lá na ponta ou se você trabalha um adulto com autoestima baixa influencia também no seu produtividade tudo tanto pra relacionamento quanto pra sua vida aquela pessoa que tem uma autoestima baixa tudo ao redor dela não tem um lado positivo só tem um lado negativo então influencia em tudo e você falando isso que influencia até na produtividade a Lucilene ela falou sou professora de adolescentes atualmente o que mais percebo nos meus alunos é a baixa autoestima e isso é um grande desafio porque interfere demais no desejo de aprender e é o que eu percebo de pior então influencia não só na produtividade de um adulto mas também influencia num adolescente e ela ainda falou nos pais também como agir e o que fazer pra ajudar os meus alunos eu acredito que o que elas já falaram aqui pra gente principalmente de você ser fontes de reflexo positivo de você elogiar de você mostrar que a pessoa consegue ajuda muito e enquanto as duas falavam eu anotei dois pontos aqui que vieram insights pra mim na verdade que é assim olha e eu vou falar isso pra você você não é o seu comportamento então pode ser que hoje você tem algum comportamento ou adolescente lá da sala de aula ou enfim qualquer pessoa tem algum comportamento que é um comportamento que não é saudável que não te ajuda pode ser na escolha das amizades pode ser na escolha da pessoa que você tá vivenciando ali um relacionamento pode qualquer comportamento você não é o seu comportamento você é muito mais do que isso e você é convidado a viver uma vida uau todos os dias todos os dias todos os dias mesmo ó a Bruna ela falou assim uau o que é verdade disso que você está sentindo é os pensamentos muito legal tudo isso a Gisele ela falou é recomendado terapia pra uma criança de 5 anos minha filha é muito tímida introspectiva e tenho medo que isso seja o reflexo da baixa estima ela sempre foi assim desde bebê Gi você pode buscar um terapeuta muito bom nessa área tá eu indicaria um terapeuta da área cognitivo comportamental pra trabalhar de uma forma mais prática com a criança e com você ah mas eu logo de cara não diria pra você esperar a terapia ou não eu diria pra você fazer a minha melhor versão e devorar o começo do curso principalmente como a Elo falou a parte do autoconhecimento depois a parte que eu falar de autoimagem ela é muito importante pra isso tá mas principalmente com 5 anos quem mais a mudança maior tem que ser em você e não nele tá bom tem outra pergunta aqui gente meu Deus eu tô perdido nos comentários hoje é deixa eu fazer uma pergunta pras meninas enquanto eu encontro a outra aqui uma pessoa que fala assim ah mas eu sempre fui tímida mas eu sempre tive autoestima baixa é possível mudar vocês fazendo minha melhor versão vocês sentindo isso na pele quero ouvir a opinião de vocês quem fala pode ser tá essa teve uma coisa que eu aprendi no curso foi hoje melhor que ontem sempre então você independente pode ser assim que seja uma característica sua não ser tão extrovertida assim eu conheço muitas pessoas assim só que a questão da baixa autoestima eu acho que você sempre pode estar melhorando isso você sempre pode estar pegando um papelzinho listando as suas qualidades porque isso vai te fazer muito bem pra você ver que você é suficiente você é capaz você é inteligente você é bonita você consegue então eu acho que sim você consegue melhorar isso você pode mudar porque ninguém nasce e sempre vai ter autoestima baixa você pode ter um ponto da sua vida um tempo da sua vida que você vai estar mais tristinho vai estar vai estar na bed assim mas você consegue ser melhor que ontem você consegue mudar isso eu sou suspeita né eu trabalho com desenvolvimento humano assim também de pessoas eu acredito sempre que você pode ser melhor e você pode se desenvolver ou com a ajuda externa de um profissional ou do curso se você não está feliz tem que buscar alguma ajuda tem que buscar um contexto para o desenvolvimento e sim dá para ser desenvolvido agora a gente só tem que tomar cuidado para essa questão de ser introspectivo de ser mais tímido ou aquela criança que é mais ou adolescente que é mais extrovertido existe uma diferença grande para a gente pensar também enquanto pais a gente precisa respeitar as características dos nossos filhos de ser mais introspectivo de ser mais tímido por exemplo em contrapartida tem outros que nascem brincando tem uma leveza maior então respeitando essas particularidades de característica mesmo e de preferência dos nossos filhos a gente tem que entender os sinais o quanto a timidez faz o seu filho sofrer ou o quanto a sua timidez faz você sofrer você quer ser diferente aí vai para o desenvolvimento porque você só se desenvolve se você quiser maravilhoso então tem que o movimento é por dentro você pode até ter o convite ali na sua frente o curso ali na sua frente o vídeo o podcast na sua frente mas é uma chavinha que só abre por dentro ó a Prati Prati Campos ela falou assim tenho autoestima baixa e acho que não vou conseguir superar tenho depressão e ansiedade junto tomo remédio controlado amada se você toma remédio controlado provavelmente você vai no psiquiatra porque é ele quem receita isso continue tomando tá porque é importante você fazer o tratamento certinho agora não adianta se você não fizer um processo terapêutico ou alguma coisa para você se desenvolver tá então é importante você ter o apoio de um psicólogo também para não só mudar a química porque o remédio vai mudar a química do seu corpo mas para você mudar os seus comportamentos e os seus hábitos a Lucilena de Toledo ela falou assim e quando os filhos são adultos o que eu faço? inclusive a Sueli a vovó babona está aqui dizendo ai que lindo Elô né Dani essa pergunta é para você e quando os filhos já são adultos pensando que você também não é só mãe mas você é filha você já é uma profissional e quando eu percebo que eu tenho um filho adulto ou que eu não estou com a minha autoestima legal o que você pode dizer para a Lu? Busca o desenvolvimento busca esse processo de melhoria contínua né então eu costumo dizer é Lu o nome dela né isso eu costumo dizer Lu que a gente só para de aprender e só para de se desenvolver quando a gente morre porque daí não tem mais o que aprender nessa vida né o que vai acontecer na outra a gente não sabe nesse sentido mas enquanto nós estamos vivos a gente tem a possibilidade de se desenvolver mas se desenvolver para quê? para a gente ser mais feliz então eu tenho eu tenho conversado muito e atuado e falado muito né em casa e no meu trabalho assim você tem usado os talentos que a vida te deu né que Deus te deu enfim o que é que você acredita se não tem usado se desenvolva para usar então todo mundo tem aquilo que é muito bom e tem aquilo que não é tão bom e está tudo certo a gente não precisa ser perfeito sempre ou dar conta de tudo em todas as esferas né por isso que a gente precisa se conhecer e quanto aos seus filhos adultos dá um presente para eles um curso para eles se desenvolverem convida eles para isso né e acho que é o convite mesmo porque o que a gente tem para fazer pelo outro é o convite de ser melhor se o outro vai querer ou não a gente não tem o controle e aí não adianta também a gente se cobrar por isso porque não tem o que a gente fazer se o outro não quiser então o que não pode desistir é do nosso autoconhecimento do nosso desenvolvimento e o convite para que o outro seja melhor mas tem que tomar cuidado porque o convite tem que ser algo prazeroso e que traga vontade no outro não apontando os defeitos senão a gente cai no 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 perigo de ficar assim olha Luísa se você não faz tá vendo você precisa fazer o curso você precisa buscar ajuda porque senão olha só como você é e aí esses é esses apontamentos tem um efeito muito rebote né é pior distancia ainda mais da vontade de se desenvolver então o convite de novo começa sempre por você se você melhorou você vai impactar o outro o outro vai perceber que tem algo diferente e aí ele vai querer beber dessa fonte também o que que tá acontecendo né porque que você tá sendo o que que tá acontecendo com você que eu também quero isso e aí a felicidade irradia literalmente isso arrasou é isso mesmo olha a gente tem tanta pergunta e eu vou falar aqui no instagram a tristeza fazer a live porque só dura uma hora daqui a pouco a gente cai aqui mas eu vou avisar a hora que faltar um minuto mas é o seguinte a gente tem pergunta sobre automutilação que é um tema muito profundo vamos ver se a gente consegue responder hoje mas eu já quero dizer que quinta-feira meio-dia e trinta no instagram a gente tem a live durante esse mês de junho terça e quinta meio-dia e trinta no instagram segunda-feira meio-dia e trinta no youtube e essa semana em especial semana do dia dos namorados coloca na sua agenda eu ainda não sei se vai ser às sete da noite ou às oito da noite horário de Brasília a gente vai fazer uma live especial do dia dos namorados mas é pra família e a gente vai trazer uma surpresa bem legal eu quero trazer música vamos ver se vai dar certo mas você já põe na sua agenda tá e é o seguinte a Rosana falou aqui boa tarde como está o preço do Minha Melhor Versão Rosana o valor do Minha Melhor Versão à vista é 997 reais mas até dia 30 de junho nós estamos com um super desconto na quarentena UAU por 397 reais à vista ou seja 600 reais de desconto você pode parcelar em até 12 vezes que vai dar 12 vezes de 38,68 tá então se você quiser parcelar você pode o link está na descrição desse episódio pra você que está no replay pra você que está ao vivo eu fiz um story com um arraste aqui e lá na minha descrição do perfil do Instagram também tem o link pra você com o desconto passou do dia 30 de junho acabou o desconto já era tá bom então está aí respondendo a sua pergunta e a Diana falou está respondendo a pergunta estou sim Diana na medida do possível porque são muitas a Dilene ela falou assim tive problemas com meu filho neste sentido quando minha filha nasceu quando vai nascer um outro filho a gente já tem que começar a preparação antes até quando você está pensando em ter um segundo filho ou ah não pensei aconteceu aí você tem que conversar porque como a Dani falou hoje inclusive na live muita coisa se resolve na conversa mas tem que ser uma conversa assertiva no Minha Melhor Versão você aprende como fazer isso tá bom amada vamos falar desse tema muito polêmico que é a automutilação e na verdade eu não quero ouvir a opinião da Dani eu não quero a minha opinião de psicóloga eu quero ouvir a opinião da Elô como adolescente o que você imagina Elô que passa na cabeça de um adolescente pra ele chegar ao ponto da automutilação dele mesmo se cortar o que você imagina eu nunca pensei nisso pra mim também nunca passei por uma fase tão complicada assim mas eu tenho amigas e amigos que já e eu não era tão próxima até porque eu não queria me envolver muito com isso porque ia me puxar pra baixo mas eu imagino que a pessoa deve não se conhece a pessoa tem na cabeça dela só os pontos negativos então eu não sou capaz eu não consigo eu sou ruim como a minha mãe disse ela deve se sentir um lixo ela não deve saber os pontos negativos os pontos positivos dela então eu acho que elas se cortam elas fazem isso como uma válvula de escape sabe meio que pra se punir por ah eu sou ruim eu vou fazer isso porque eu não consigo fazer mais nada eu não sou capaz de fazer mais nada então eu acho que essas pessoas precisam realmente de ajuda daí os pais de quem tá passando por isso precisam prestar atenção porque é uma coisa séria não é uma coisa que ai vou me cortar porque eu quero que todo mundo tenha dó de mim vou me cortar porque eu quero chamar atenção é um estágio de sofrimento né filha é um estágio de sofrimento é uma coisa que precisa ser ser cuidada precisa e isso começa dentro de casa com os pais com os irmãos enfim eu acho que é uma coisa bem importante bem perigosa também porque geralmente depois disso vem sei lá o suicídio então não é uma coisa não é brincadeira não dá pra ignorar não é pra chamar atenção nem nada tem que dar atenção mesmo família mal temos 30 segundos para terminar essa live eu quero agradecer do fundo do meu coração Dani e Elô por participarem desse bate-papo você ficar com a gente deixa o seu like e lembra de compartilhar essa live pra ajudar mais pessoas e em 5 segundos literalmente porque vai cortar do nada a live eu quero uma mensagem de vocês assim o que vocês querem dizer 10 segundos é muito importante você se cuidar é muito importante você cuidar da sua família dos seus filhos 3 que eu não sou